E também saiu outro balanço, o número de vítimas fatais em acidentes nas rodovias estaduais e federais delegadas sobre responsabilidade da Polícia Militar Rodoviária caiu, gente, 10% no feriado de finados em comparação ao último recesso prolongado, quando foram registrados 10 mortes e neste, 9. Aproximadamente 1.200 militares fiscalizaram mais de 100 pontos em todo o estado, os dados fazem parte do balanço da Operação Finados 2023, divulgados aí pelo Comando de Policiamento Rodoviário. 628 pessoas foram detidas, 155 delas por embriaguez ao volante, 387 por crimes diversos, 65 por crimes de trânsito, 7 por tráfico de drogas e recapturas de 14 foragidos foram cumpridos pela Justiça. Foram recuperados 26 veículos roubados e removidos, 1.305 veículos por irregularidades e apreendidas 9 armas de fogo. Então, sucesso total. A operação contou também com o apoio do DER e do DENIT nas rodovias delegadas e rodovias estaduais.